Veja, nesta edição o FPA divulga regras e prazos do processo seletivo 2014. Poder público e sociedade civil discutem políticas de assistência social. Preço do açaí recua pelo sexto mês consecutivo em Belém. Na Semana Nacional de Doação de Órgãos, veja como o transplante pode mudar a vida de milhares de pessoas. Oficiais do grupamento aéreo são treinados para atendimento pré-hospitalar. Uma homenagem ao arquiteto Antônio Landi. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o direito dos presos. Tudo isto no Nazaré Notícias desta quinta-feira, 26 de setembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre o vestibular da Universidade Federal do Pará. Este ano o processo seletivo terá mudanças. A repórter Larissa Cristina acompanhou a entrevista coletiva, onde foram anunciadas as regras e os prazos da seleção. Os organizadores do vestibular da UFPA anunciaram as novidades em coletiva à imprensa. A principal é a adoção integral do Enem para o ingresso na Universidade. Para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação da UFPA 2014, a instituição adota apenas o Enem como seleção. E uma outra novidade é transferir ao MEC um percentual de vagas de todos os cursos da capital e do interior, que varia entre 10% e 20% para o sistema único de distribuição de vagas, que é administrado e operacionalizado pelo MEC. E o processo seletivo especial, que é aquele processo seletivo diferenciado que faz a universidade para a seleção de candidatos para os cursos de étnico e desenvolvimento que está no campo de Altamira, para os cursos de educação do campo que hoje se amplia. São vários os municípios, para além dos campos e até a universidade, que irão ofertar o curso de educação do campo. E também é diferenciada a seleção para os índios, os quilombolas, também estão vinculados a esse processo seletivo. Os alunos da região norte terão um acréscimo de 10% na nota do Enem. Para a universidade, é uma forma de reduzir o desequilíbrio com os candidatos do resto do país. Trata-se de um bônus, várias universidades no Brasil já promovem isto, promovem algumas apenas para o seu estado. Como nós fizemos um estudo entre as notas do Enem, no último Enem, Onde os sete estados da região norte, eles ficam com uma média de 10%, na realidade o estado do Pará fica 7% mais baixa. Mas a média desses estados fica 10% mais baixa do que a média nacional. Em função disto, o CONCEP estabeleceu que todos os alunos oriundos desses estados, Seja aluno de escola pública ou de escola privada, eles receberão uma bonificação de 10% na sua nota do Enem. Isto quer dizer, se o candidato, após a prova do Enem, ele receber o boletim dele lá do Enem, E tem 600 pontos, para nós ele vai ficar com 660 pontos. E é esta pontuação que ele vai concorrer na classificação para poder garantir a sua vaga em um dos nossos cursos. Outra mudança é que de 10 a 20% das vagas ofertadas serão exclusivas para candidatos do SISU. O edital do processo seletivo já está disponível na página da UFPA na internet, Mas somente será publicado no Diário Oficial da União na próxima segunda-feira. Até lá, o edital poderá sofrer alterações, mas somente de natureza operacional, Como por exemplo, na quantidade de vagas ofertadas. As regras do processo seletivo permanecerão as mesmas. Do total de vagas ofertadas, 50% serão destinadas ao regime de cotas. Os candidatos de escola pública, eles podem concorrer em várias condições no processo seletivo. Então, ele pode concorrer como cota escola, Ele pode concorrer como cota reservada para pretos, pardos e índios. Ele pode concorrer apenas, e ainda como cota escola para pretos, pardos e índios, e renda. E como cota escola renda. Então, há pelo menos quatro grupos aos quais esses candidatos podem concorrer. Por isso, eles precisam ficar atentos no momento da inscrição, Para que eles possam selecionar a opção correta que está de acordo com o perfil dele. Num panorama geral, a UFPA oferece 7.804 vagas em 156 cursos. De acordo com o curso, 10 a 20% dessas vagas serão ofertadas ao SISU. O vestibular ficará então com 5.411 vagas, 50% delas destinadas ao regime de cotas, E 406 ao processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. As inscrições seguem de 4 a 25 de outubro, com taxa de R$ 20,00. E o processo seletivo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa será realizada pela UFPA e seguirá as mesmas regras e prazos do PS 2014. Os editais você pode encontrar na página do Centro de Processos Seletivos, www.ceps.ufpa.br. E a Universidade do Estado do Pará vai oferecer o primeiro curso de especialização em enfermagem dermatológica. O curso será administrado por especialistas, mestres e doutores da UEPA, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro pelo site sistemas.uepa.br. 44 vagas são ofertadas e o curso terá duração de um ano. Começa amanhã, na zona rural de Castanhal, no nordeste do Pará, a campanha de vacinação antirrábica. A meta é imunizar cerca de 25 mil cãs e mais de 6 mil gatos. Quem tem mais detalhes é repórter Caroline Guimarães. Marcos, a campanha de vacinação antirrábica no município de Castanhal acontece até o dia 28 de setembro. Podem ser vacinados cachorros e gatos a partir dos 3 meses de idade, inclusive fêmeas que estejam grávidas. Isso tudo para evitar possíveis casos de raiva humana e animal. O dia D da campanha acontece no sábado, que é o último dia. As vacinações acontecem nas escolas e agrovilas do município. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Depois de 24 dias parados, os rodoviários de Marabá, no sudeste paraense, voltaram ao trabalho. Na manhã de ontem, todos os ônibus das duas empresas que operam no município já estavam circulando. A categoria terá um reajuste de 7,17% no salário e o acréscimo de R$ 100 na cesta básica. Em Marabá, cerca de 50 mil pessoas utilizam o transporte coletivo. E aqui em Belém, os correios, bancários e professores continuam em greve. E em Santarém, no oeste do estado, trabalhadores dos correios e das agências bancárias fizeram uma passeata. O movimento saiu da Praça São Sebastião e seguiu pelas ruas do centro da cidade. Os funcionários dos correios pedem reajuste de 10% no piso salarial, reposição da inflação, aumento real de 6% e a manutenção do atual convênio médico. Já os bancários pedem reajuste salarial, melhores condições de trabalho e aumento do piso. Termina hoje, aqui em Belém, a 9ª Conferência Estadual de Assistência Social. Secretários municipais, conselheiros de assistência social e vários segmentos da sociedade civil discutiram estratégias para a gestão e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, que existe no Brasil há 8 anos, é constituído por uma rede de serviços como os centros especializados de referência e os abrigos municipais para idosos, crianças e moradores de rua. Nós, do Conselho de Assistência Social, nós estamos aqui para conferir e propor novas diretrizes para a questão do SUAS, né? E vamos estar completando, ou seja, são 8 anos, dentro desses 8 anos nós temos várias entidades participando e cada município trazendo as suas propostas, cada município trazendo as suas reivindicações em levar para a Conferência Nacional, que vai ser em Brasília, em dezembro, sobre as dificuldades que o Estado Pará, ele se encontra na questão da área da assistência, dificuldade principalmente na questão da regionalização. A regionalização dos serviços, levando-os a localidades distantes dos centros urbanos e adequadamente a comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, é um dos principais pontos de discussão na conferência. Onde a maioria do pessoal que precisa desse apoio dentro da área da assistência, eles não estão conseguindo e estão propondo para que chegue até eles. Mas a Secretaria da Assistência também, através da monitorização das viagens feitas, já conseguiu, dentro desses 144 municípios, verificar todos os problemas que existem com essas comunidades. Este evento é um espaço de socialização dos temas discutidos de maio a agosto deste ano em conferências menores que aconteceram nos 144 municípios paraenses. A tarefa dos conferencistas, nesta quinta-feira, é sistematizar as pautas que foram discutidas aqui e eleger representantes do Estado que participarão, em dezembro, no Distrito Federal, da Conferência Nacional de Assistência Social. É a necessidade da regionalização dos municípios, pois assim a gente vai expor melhor as necessidades que o município passa. A assistência social, hoje, nós estamos com uma grande vitória, pois hoje a Secretaria de Assistência Social é vista não só como assistencialismo, e sim como uma secretaria que dá o apoio necessário, não só para as crianças, mas para os idosos. Então, a conferência é uma maravilha para a gente expor, não só os nossos problemas, como os problemas dos municípios vizinhos. A política ainda carece de muito debate, de muita discussão, motivo pelo qual estamos hoje aqui na Conferência de Assistência em Parceria com o Estado, porque é este momento que os municípios comparecem para discutir propostas, discutir objetivos e elaborar proposições para fortalecer essa política de assistência e levar para o debate da nacional, porque é assim que nós mudamos as políticas. Belém recebe hoje e amanhã o primeiro encontro regional da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Serão feitos debates entre integrantes do MP e agências reguladoras dos serviços de telecomunicações, transportes, energias e combustíveis. A escolha dos temas é resultado da consulta de casos no Banco de Dados do Ministério Público Federal. Ao final, está prevista uma proposta de protocolo e ações conjuntas que possam garantir os direitos dos consumidores. Dados do Ministério da Justiça mostram que existem hoje no Brasil cerca de 550 mil pessoas presas. No quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre os direitos dessas pessoas. Ele está com o repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Antes de começarmos a nossa entrevista, a gente lembra que você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Para começar esse bate-papo, a gente começa esclarecendo quais são os direitos dessas pessoas, não é isso? Porque elas ficam restritas apenas da liberdade. Os outros direitos permanecem os mesmos? Exatamente. As pessoas que cumprem pena no nosso país, elas no máximo, no máximo, perdem o direito à liberdade. Há também penas de multa ou pena de alguns direitos que podem ser restritos. Mas o pior de todas as penas é a perda da liberdade. É importante lembrar que somente o ser humano comete crime. Então, quem vai cumprir pena é um ser humano. Motivo pelo qual não pode ser lhe retirada a dignidade, não pode ser lhe retirada a incolumidade física. Não existem penas físicas, penas de chibatadas, de apedrejamentos. Em outros países a gente verifica ainda a existência disso. No Brasil já foi banido e foi banido por força constitucional, por força da Constituição. Então, a pena no nosso país, ela tem três finalidades básicas. Ela vai punir quem cometeu um erro, mas ao mesmo tempo ela vai exemplificar os outros que estão pensando, cogitando de cometer aquela mesma conduta, já fiquem sabendo pelo que vão passar. E ela ressocializa o apenado. Então, ela busca re-treinar o apenado, a pessoa que está cumprindo pena, para ele conseguir viver normalmente em sociedade. Porque quem comete crime é, em regra, um sociopata. Então, seja ele rico ou pobre, seja um ladrão que comete uma saidinha, que tira o dinheiro de um aposentado que esperou 30 dias para receber o dinheiro do seu sustento, e vai usar aquele dinheiro ali para comprar droga, quer dizer, o que comete a saidinha acha que a droga dele é mais importante do que o sustento do aposentado. Ou seja um político que desvia dinheiro público para o seu partido, porque acha que o seu partido é mais importante do que o bem público. Então, essas pessoas têm que reaprender a viver em sociedade, porque elas são sociopatas. E a pena tem essa função. O apenado, então, tem vários direitos, porque, como falamos aqui, só lhe é retirada a liberdade. O apenado tem direito de trabalhar, ainda que no cárcere, ainda que cumprindo pena, ele tem direito de trabalhar. Porque, pense, ele só comete crime a partir de 18 anos. Ele fica, no máximo, 30 anos preso na nossa legislação. Então, alguém que comete crime com 20 anos e vai cumprir uma pena de 30 anos, ele vai sair com 50. Se ele for começar o recolhimento previdenciário a partir daí, ele jamais se aposentaria, por exemplo. Então, eu estaria tirando desse apenado muito mais do que a sua liberdade e não estaria permitindo a ele uma ressocialização plena, porque ele não teria os direitos dos demais cidadãos. Então, ele pode trabalhar no cárcere. Ele tem direito à progressão de regime. As penas, a partir de 8 anos de reclusão, elas se iniciam em regime fechado, sela, de manhã, tarde e à noite. Ele sai para trabalhar dentro do ambiente mesmo carcerário, na lavanderia, na cozinha, enfim. Depois de um tempo preso, se ele teve bom comportamento, ele progride de regime. Ele passa a ter direito de progredir para o regime semiaberto, onde ele vai começar a ter os indultos de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí, também, ele pode trabalhar de manhã e à tarde na nossa penitenciária agrícola que temos, a penitenciária Helena Fragoso, e à noite é recolhida a cela. E mais um tempo, sob esse regime, se ele responder legal, quer dizer, aí ele já está trabalhando lá na penitenciária, ele já tem noção do trabalho em coletividade. O trabalho dele depende do trabalho dos outros e vice-versa. O resultado final depende do esforço comum. Então, se ele passou por essa fase aí, respondendo bem, socialmente falando, ele ganha o direito a passar para o regime aberto. No regime aberto, ele já dorme no albergado, já não é mais em ambiente penitenciário, já é na cidade. No albergue, à noite ele se recolhe ao albergue, fins de semana e feriados, todos no albergue, mas de manhã e à tarde ele pode trabalhar normalmente ou estudar normalmente. A última parte da pena, enfim, se ele passar por todas essas fases e responder bem, é sob liberdade condicional. Ainda tem pena, mas o apenado estará na sua casa, lógico que, periodicamente, ele vem ao juízo e dá contas do que ele fez naquele período. Mas ele passa na sua casa, vivendo com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos, e aí você vai me dizer, bom, mas isso é pena? É, porque a lei implica uma série de condições. Ainda há pena, né? Ainda há tempo de cumprimento de pena, então o juízo impõe a ele uma série de condições que ele tem que se subordinar. E se ele não se subordinar a essas condições, ele pode ter uma regressão de regime, dependendo da gravidade, pode voltar até para o fechado de novo. Então você vê que a liberdade é algo que o apenado vai conquistando com o seu sacrifício e com a sua reeducação. Esses, basicamente, são os direitos do preso, que são seres humanos como todos nós. Outros direitos básicos, como educação, saúde, além do trabalho, também são mantidos normalmente? Olha, o Estado se esforça bastante. É muito difícil, por exemplo, em locais coletivos, você manter a saúde absolutamente inabalada. É óbvio que o esforço tem que ser maior, os controles têm que ser maiores. Por exemplo, um preso que tenha um cabelo maior, ele tem uma tendência de levar um surto de piolho ou outras pragas lá para dentro, que vai contaminar todos os outros, porque vivem todos confinados ali. Então imagina o que não é o sacrifício. Mas ele tem direito à saúde, continua com direito à saúde, também continua com direito à educação, porque é um direito garantido a todo mundo no país, e ele também, porque ele vai perder a verdade, só o direito à liberdade. O resto, ele vai ter todos os outros direitos íntegros. Agora, desde que ele se esforce também para obter esses direitos, e desde que ele contribua também, ele vai progredindo de regime, por exemplo, à medida que ele vai demonstrando que ele está aceitando o jogo de viver em sociedade, ou seja, ele está aos poucos se ressocializando. Certo, muito obrigada, doutor Paulo. No próximo bloco, a gente continua conversando. Você que está em casa, pode ainda participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, aumentou o orçamento deste ano em 12 bilhões de reais. 10 bilhões serão destinados a programas de concessão de habitação popular. O Ministério do Trabalho disse em nota que informações da Caixa Econômica Federal dão conta de que até junho, 65% do orçamento do fundo destinado ao financiamento de habitação popular em 2013 tinha sido comprometido, bem como 73% do valor destinado a descontos. O orçamento do FGTS para 2013 prevê 45 bilhões e 700 milhões de reais para habitação popular, 5 bilhões e 2 milhões para saneamento básico, 7 bilhões para aplicação em infraestrutura urbana, 8 bilhões e 900 milhões de reais destinados a descontos para famílias de baixa renda, além de 4 bilhões e 300 milhões para demais operações da área de habitação. O Ministério Público do Estado do Acre promoveu um encontro interinstitucional para a construção de um plano de ação para prevenção e enfrentamento à violência. O plano será voltado aos municípios de Rio Branco e Sena Madureira. Além do MP, participaram do encontro instituições ligadas à segurança pública, cidadania, assistência social e saúde. Só neste ano, a polícia já registrou mais de 150 homicídios no Acre e na capital, mais de 80 ocorrências. E você acompanha ainda nesta edição, oficiais do grupamento aéreo são treinados para atendimento pré-hospitalar. Uma homenagem ao arquiteto Antônio Landi. E voltaremos a falar sobre o direito dos presos. O Nazaré Notícias volta em dois minutos. Não saia daí. Estamos vivendo a Semana Nacional de Doação de Órgãos. A ideia é sensibilizar a população sobre a realidade vivida por quem está na fila de espera por um transplante. Nesta reportagem, você vai ver como a doação pode transformar a vida de milhares de pessoas. Atualmente, o Pará realiza apenas o transplante de rim e córnea. Mas a doação ainda é considerada baixa. Este ano, foram 47 captações. Especialistas apontam que falta esclarecimento da sociedade acerca da doação. Miguel é presidente da Associação dos Rinais Crônicos de Santarém. Ele passou 4 anos e 11 meses em hemodiálise. Hoje está feliz porque há 42 dias achou um doador. Se não fossem as pessoas de bom coração, de ter essa capacidade de dar uma vida para o próximo, para alguém que está precisando, a gente não conseguiria ter transplante nesse mundo. Então, eu agradeço a família, agradeço a Deus primeiramente, e segundo lugar, a família que teve a sensibilidade de fazer essa doação. A doação depende unicamente da vontade do paciente. No caso de Maciel, um jovem de 32 anos teve complicações de uma cirurgia e veio a falecer. A família comunicou o desejo do doador. Uma pesquisa realizada pela Central de Transplantes do Pará mostrou que a cada 10 pessoas abordadas, 8 se negam a doar os órgãos de seus familiares. Atitudes assim refletem na vida de seu Carlos Alípio. Aos 70 anos, ele dedica 5 horas do seu dia durante 3 vezes na semana para a hemodiálise. O que é mais difícil é a gente passar as 4 horas lá, minha filha. Não é fácil, como eu terminei de dizer agora. Mas a dor a gente não sente. Há 4 anos e 4 meses, como renal crônico, ele aprendeu a conviver com a doença. Estou muito feliz, minha filha. Quem disse? Eu tenho minha esposa, 40 anos. Tenho dois filhos, que é a minha paixão. E o meu neto, tu imagina, graças a Deus, e estou feliz. Aos 70 anos, fiz uma casa do meu sonho lá no Maguaria. Contudo, uma nova chance é o desejo de muitos. Do ano 2000 até hoje, 480 pessoas ganharam um novo rim no Pará. E é esta oportunidade por uma nova vida que motiva 800 renais crônicos que compõem atualmente a fila de espera pelo mesmo órgão aqui no Estado. Números da Associação dos Renais Crônicos do Pará revelam uma realidade ainda mais agravante. Cerca de 150 pessoas ainda aguardam uma vaga para iniciar o tratamento. A hemodiálise é ofertada em apenas 22 hospitais no Pará, sendo 11 localizados em Belém. Mas a esperança existe. Somente esta semana houve duas doações de rim. Os transplantados tiveram a mesma felicidade de dona Dulcilene, que há dois anos e três meses conseguiu o transplante. Hoje eu vivo bem. Eu estou muito bem. Estou muito bem. Você não tem mais aquela obrigação de todo dia, 5 horas da manhã, você levantar e vai para a hemodiálise, que eu fazia no primeiro turno. Vai para a hemodiálise. Hoje não. Eu acordo um pouco mais tarde, mas tem aquela regra. Depois do transplante você também tem regra. Tem a dieta. Como você está vendo, engordei um pouquinho devido ao transplante. Os imunossupressores também já acarretam um pouco isso. Mas, enfim, melhora 100%. Entendeu? Eu estou com uma melhora 100% de vida. Um estudo do Diese com bases em pesquisas semanais realizadas em feiras e supermercados de Belém constatou a queda do preço do açaí. Pelo sexto mês consecutivo, o valor apresentou queda em todos os tipos do produto. Mais informações com a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. E a novidade é que todos os tipos de açaí baixaram de preço. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Everson Costa, que é chefe de pesquisa do Diese. Everson, todos os tipos de açaí baixaram de preço. Graças a Deus, pelo sexto mês consecutivo, tanto no supermercado quanto em Feiras Livres da Grande Belém, o preço do litro do açaí apresentou redução de preço. As reduções não foram uniformes, mas foram na casa de 3% a 8%. O açaí do tipo médio, que é o mais consumido, por exemplo, foi o que apresentou a maior queda, ali na casa, de 8%. Então, hoje você estava gerando em torno de R$ 15, R$ 14, até R$ 8 o litro desse tipo de açaí, dependendo do local onde você vai ser comprado. Agora, é importante salientar que, mesmo com essa queda, nesses últimos períodos, se eu olhar o preço do litro do açaí no começo de 2013 e também em relação ao mesmo período do ano passado, essa queda não foi suficiente para suportar um aumento acumulado de mais de 25%. Então, a gente está comendo um açaí mais barato, sim, mas não nos mesmos patamares que você tinha no começo de 2013 e no mesmo período do ano passado. Agora, o que se deve a essa queda? Olha, graças a Deus, ao período de entre safra, você tem uma oferta maior do produto, e, consequentemente, o equilíbrio melhor nesses preços. Você também tem, a partir daí, a dinamização de mais pessoas comercializando esses produtos, também interessante, a qualidade melhorou, outros aspectos contribuíram. Agora, a gente precisa fomentar mais política pública para que, cada vez mais, não só no período de entre safra, mas nos outros períodos, a gente possa também ter o produto em abundância e com preços acessíveis. Agora, é difícil pensar açaí e não pensar na farinha de mandioca. Também teve uma redução, né? É verdade. A farinha de mandioca, que há tempos atrás foi o vilã e chegou a ser comercializada em torno de R$10,00, em alguns locais, o quilo, graças a Deus, ela está apresentando redução de preço. Deve também ter um impacto na cesta básica dos paraentes, com uma redução ali na casa de 5% a 6%, a gente está fechando esses dados. Mas hoje, você está podendo comprar um litro de açaí um pouco mais barato e uma farinha com preço mais acessível. Para nós, essa é fundamental. Haja vista que, na nossa mesa, esses dois tipos de alimentos são tradicionais. São fundamentais, né? Muito obrigada, Everson, por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Dados do IBGE divulgados na manhã de hoje revelam que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,3% da população em agosto deste ano. Em números absolutos, a população desocupada chega a 1 milhão e 300 mil nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. O número de empregos se manteve estável em 23 milhões e 200 mil pessoas. Em relação a agosto de 2012, foram criados 273 mil empregos e o número de trabalhadores com carteira assinada ficou em 11,7 milhões. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que conversa com o advogado Paulo Barradas sobre o direito das pessoas presas. Isso mesmo, Marcos. Você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Doutor Paulo, a mulher presa tem alguns direitos especiais? Tem. A condição feminina, ela traz um diferencial importantíssimo, que é a maternidade. Então, caso a presa tenha um bebê ainda em idade de amamentação, eu não posso nem soltar a presa porque está amamentando, porque senão ela teria autorização para cometer crimes, nem tampouco prender o bebê, que nada tem a ver com isso e a pena é intransferível. Então, as penitenciárias femininas, elas dispõem de local específico onde um familiar traz o bebê, que amamenta ainda, a presa amamenta ele, e aí a pessoa vai embora. Então, tem todo esse cuidado, esse ambiente, para que o bebê não se sinta impressionado por um ambiente mórbido, carcerário no momento de sua amamentação. É importante dizer que, recentemente, o mundo moderno tem implicado na presença da mulher em várias áreas, inclusive no crime. Antigamente, o crime era mais próprio do homem. Hoje, não. Hoje, tanto o homem quanto a mulher cometem mais ou menos os mesmos tipos de crime. Agora, doutor Paulo, normalmente a pessoa que é vítima de alguém que cometeu crime, ela sempre imagina que a pena deve ser mais intensa, de alguma forma. Mas, essa aplicação de pena, para essa aplicação de pena existem critérios, não é isso? Existem, existem critérios e critérios bastante detalhados. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo, a pena já foi uma vingança privada, a vingança da vítima. Depois, a pena passou a ser uma vingança divina. E aí, como o poder político se fundamentava no direito divino, principalmente na época da monarquia, o crime era um desagravo, desagradava a divindade. Então, a pena era uma vingança da divindade, era a vingança divina. Hoje, não mais. Hoje, a pena tem essas funções, como eu falei, de ressocializar, de punir e de exemplificar. E perceba, quem é a pena é o Estado, porque o Estado é a primeira vítima do crime. Imagina que pai e mãe saem de casa e dizem aos filhos que não briguem. E o mais velho briga e bate no menor. O menor foi ofendido? Foi. Mas o primeiro ofendido foram pai e mãe que deram uma ordem que foi desacatada. Por isso, quem aplica a pena é o Estado, só quem pode punir é o Estado. E o Estado que dosa a pena. A pena não é mais uma questão de fazer vingança, é uma questão de fazer justiça. Porque o ideal é que, depois de apenado, o ser humano conviva normalmente na sociedade, sem trazer para essa sociedade outro problema, cometendo outro crime. Agora, quem está preso e tem os seus direitos cerceados ou violados, ele recorre a quem? Ele deve recorrer ou ao seu advogado particular, ou à defensoria pública, porque existe um juiz que é o responsável pelo cumprimento das penas, que é o juiz das execuções penais. E qualquer situação que fuja à legalidade, o juiz das execuções penais deve ser imediatamente informado e vai tomar suas providências na forma da lei. Isso é comum acontecer, viu? Agora, também existem algumas categorias de pessoas que também têm algum tipo de privilégio, como pessoas que têm nível superior ou pessoas idosas. Pois é, as pessoas com nível superior, já se tem uma... Desde a época da ditadura militar, se percebeu que não compensa para a sociedade juntar pessoas que têm um intelecto mais desenvolvido com pessoas que são mal intencionadas, porque senão você desenvolve o crime. Então, as pessoas que têm nível superior, elas possuem um local específico para cumprir pena. Idosos também, inclusive o idoso, ele tende, dependendo da situação de saúde dele, à prisão domiciliar, porque o Estado tem uma responsabilidade muito grande com aquele idoso sob seus cuidados. Quem é servidor público também? Imagina você um policial sendo preso e sendo colocado no mesmo local para cumprir pena que os bandidos que ele prendeu. Essa pessoa, certamente, não vai ter muito tempo de vida, não vai ter uma expectativa de vida muito grande. Então, existe também uma prisão específica para servidores públicos. Ou seja, dentro da ponderabilidade, dentro daquilo que é normal, que é razoável, o Estado faz com que todos cumpram a pena que foram condenados, mas sem correr riscos, além daqueles que devam correr, que é o risco de perder a liberdade. Além da liberdade, não pode perder mais nada. Menores de idade também têm, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um tratamento diferenciado. Tem, os menores não cometem crime, eles cometem ato infracional e eles não cumprem pena. Eles cumprem medida sócio-educativa em local especial, porque até 18 anos, quem comete um ato que seria um ato criminoso se ele fosse maior, é porque não foi educado adequadamente e não está conhecendo a realidade adequadamente. Se eu pegar esse adolescente ou essa criança e prender, eu estou revitimizando o adolescente ou revitimizando a criança. Então, na verdade, o Estado tem que fazer o que a família não fez, o que a sociedade não fez, que é educá-lo. Por isso, uma medida sócio-educativa. Muito obrigada pelas suas informações. A gente lembra que o advogado Paulo Barradas estará conosco na próxima semana falando sobre um outro tema. E você pode participar, sugerindo temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Sírio 2013, o Memorial de Nazaré será reinaugurado na próxima terça-feira em Belém. O espaço ganhou uma reforma e a ampliação da exposição permanente em homenagem à Virgem de Nazaré. O memorial instalado na Casa de Plácido contará com novos elementos e com a refidelização de algumas peças. A exposição conta com a curadoria da historiadora Rosa Arras e reúne fotos das romarias, mantos utilizados pela imagem peregrina, cartazes de edições anteriores e outros símbolos da devoção mariana do povo paraense. E ainda sobre Sírio, a empresa de processamento de dados do Pará vai disponibilizar um aplicativo que indica a localização exata da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. O aplicativo Cadê a Berlinda foi lançado ano passado e este ano terá novidades. Quem tem os detalhes é repórter Patrícia Nascimento. O aplicativo estará disponível para tablets, celulares e computadores. No ano passado, uma versão menos interativa já estava disponível. Este ano, será possível ver um mapa do percurso e saber a localização exata da Berlinda em todas as procissões. O aplicativo estará disponível para download a partir da primeira semana de outubro, nas lojas específicas de cada sistema operacional. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Aqui no Pará, tripulantes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública são acionados frequentemente para atuar em ocorrências de acidentes ou de pessoas com problemas de saúde no interior do Estado. Esta semana, os oficiais estão recebendo um curso ministrado pelo Instituto de Medicina Aeroespacial, onde aprendem como fazer o atendimento pré-hospitalar. O curso de socorro pré-hospitalar é destinado a policiais civis e militares, bombeiros militares e policiais federais. São pilotos e mecânicos que fazem parte do Grupamento Aéreo de Segurança Pública e vivenciam situações de resgate. Esse curso foi idealizado pela Força Aérea para atender algumas necessidades das tripulações de resgate, das tripulações de helicóptero de resgate. Quando você faz uma missão de salvamento, você tem envolvidos pilotos, mecânicos da aeronave e as pessoas de resgate, propriamente dita, geralmente pessoas da saúde. Só que é um trabalho de equipe. Então, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, o que está se passando, para haver uma coordenação e um entrosamento maior. O treinamento é uma parceria da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social com o primeiro comando aéreo regional. Este não é um curso para formar equipes de resgate, e sim, toda a tripulação. Esse curso, então, visa, ele não é para as pessoas de saúde, é justamente para o resto da tripulação, o restante, os mecânicos, os pilotos, que estão passando por situações de saúde aqui, para verem, sentirem na pele as dificuldades que existem e para produzir esse entrosamento maior. Muitas vezes, durante o resgate, é preciso tomar grandes decisões. E nesse ponto, a equipe também é importante. Os helicópteros das polícias militares no Brasil, em geral, são helicópteros pequenos. Helicópteros que têm uma capacidade de transportar um, no máximo, dois pacientes de cada vez. E se você atender um acidente de automóvel na estrada, onde tem uma família com marido, mulher e duas crianças, uma coisa comum, não vai caber todo mundo no helicóptero. Vai ter que ser tomada uma decisão de quem que eu vou transportar. E é uma difícil decisão. A criança, a esposa, a mulher, vai a criança para o filho ou não, o mais grave, quem que a gente vai fazer primeiro? Então, essas decisões têm que ser feitas através de critérios, critérios padronizados, critérios médicos, consensuados. Então, essa é uma situação típica que eles estão passando por definir o que fazer melhor. Há 16 anos, uma Jorge Omires entrou na polícia militar e hoje faz parte do grupamento aéreo da PM. Já participou de várias situações de resgate. O serviço aeromédico do grupamento aéreo, basicamente, o mais comum é o transporte de vítimas já estabilizadas estabilizadas do interior de um hospital com menos recursos para Belém. Mas a gente se depara também com ocorrências como, por exemplo, de acidentes automobilísticos nas rodovias, principalmente, e que a gente tem que fazer esse atendimento inicial à vítima. Então, essa é uma das principais ocorrências que acontece para a gente atender. O curso garante ao Major mais eficácia na realização do trabalho. O que a gente está aprendendo, né, de que maneira a gente pode, a gente deve tratar a vítima para que ela não sofra, não agrave as lesões que ela possa ter. Começa hoje em Barca Arena, no Nordeste Paraense, o 33º Festival do Abacaxi. Cerca de 50 mil pessoas devem visitar o evento que segue até o dia 29 no Centro Cultural da cidade. O festival é considerado o maior do município e a programação inclui atividades artísticas, culturais e esportivas. Dia 30 de outubro, o arquiteto Antônio Lande completaria 300 anos. Aqui na Amazônia, Lande deixou suas marcas e foi responsável por grandes obras do século XIX. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará organizaram uma homenagem ao arquiteto. A réplica do Arco Triunfal representa uma tradição arquitetônica e em Belém homenageia Lande. Esse arco é uma homenagem aos 300 anos do nascimento do Lande. É um arco que o Lande projetou para ser construído na frente do Palácio dos Governadores, onde hoje é o MEP, e que estava... e que não foi construído. Então, como comemoração dos 300 anos do aniversário de Lande, a gente quis dar de presente para ele, simbolicamente, é a construção deste arco. O professor Flávio Nassar é coordenador do Fórum Lande, que reúne informações sobre o trabalho do arquiteto italiano. Em comemoração aos seus 300 anos, uma campanha foi lançada via rede social e qualquer pessoa pode participar. As pessoas devem se fotografar nas obras do Lande, para ter uma ideia, as principais igrejas de Belém, a começar pela Catedral, a Igreja de Santana, a Igreja do Carmo, a Capela da Ordem Terceira do Carmo, a Capela Pombo, o Palácio dos Governadores. E aí, em cada fotógrafo, e postar no YouTube ou no Facebook com esse hashtag aqui, Lande 300 anos. As pessoas que fizerem isso, nós vamos recolher essas imagens, vamos recolher, e no dia 30, ainda não sabemos exatamente onde, mas a gente vai projetar todas essas imagens, principalmente numa praça pública, todas as imagens das pessoas em Belém que fotografaram nas obras de Lande, e aí tem muita gente se fotografando aqui no arco. Entre as principais obras que tem a marca de Lande em Belém estão a Catedral Metropolitana e a Igreja de Santana, que foi construída inclusive com recursos do próprio arquiteto, porque era devoto da Mãe de Maria. Em todas as construções religiosas do século XVIII, ele participou de todas, mesmo aquelas que eram anteriores a ele, como por exemplo a Igreja de Santo Alexandre, mas ele foi lá e deixou a marca dele na Capela Amor. Ele é a pessoa marcante do século XVIII na arquitetura religiosa em Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Tchau.